Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô com abertura de caixa diferente aqui, que é uma abertura de caixa da Jequiti, mas Bela, você trabalha com Jequiti, como assim? Nunca vi você abrir no caixa da Jequiti, na verdade já abri algumas, mas muito tempo atrás, e aí eu vou explicar pra vocês direitinho como foi que eu fiz esse pedido, por que que eu resolvi fazer esse pedido e se eu estou vendendo ou não a marca, tá? Primeiro, se você ainda não me conhece, meu nome é Bela, eu sou consultora de beleza e empreendedora, tô aqui no YouTube sempre trazendo abertura de caixa, novos conteúdos, falando sobre beleza, falando sobre empreendedorismo, e lá no Instagram tô 24 horas por dia trazendo conteúdos novos também, então se você ainda não me acompanha por lá, é arroba BelaDicaBlog, me segue lá pra você ficar por dentro das novidades. E essa abertura de caixa da Jequiti, gente, esse pedido que eu fiz, foi pelo site, pra quem não sabe, a Jequiti tem um site oficial, e você pode trabalhar como afiliada por lá, né, ganhando comissão das vendas que você faz por lá, mesmo sem ser cadastrada. Eu não sou cadastrada como consultora na marca Jequiti, eu não compro, né, não faço pedido como consultora, acho que chama episódio, né, nos episódios, eu nunca recebi uma revista da Jequiti, não faço a menor ideia como funcionam as revistas dele, qual que é o plano de crescimento deles, enfim, não sei, mas eu trabalho como afiliada da marca. E eu já falei pra vocês que a afiliação, ela é uma ótima opção pra quem quer trabalhar com mais marcas, quer diversificar aí também, né, não só vendendo no online, igual eu vendo, várias outras marcas eu vendo também como afiliada, mas também no meu presencial, porque eu tenho as marcas ali que eu sou cadastrada e eu passo o pedido, ou seja, eu mantenho esses cadastros ativos, mas eu tenho várias outras marcas também que eu vendo como afiliada. Então quando eu quero alguma coisa, que eu quero colocar alguma coisa no meu estoque, eu vi uma promoção, um cliente quer determinado produto do meu presencial, eu consigo fazer essa compra pelos meus links de afiliada. A maioria dos links de afiliada permite a auto-compra que você compre de você mesmo. E quando não permite, a gente vai lá e compra no nome de outra pessoa, que isso aí é fichinha pras consultoras, a gente já sabe fazer isso há muito tempo, né? Então eu tenho o link de afiliada da Shopee, da Shopee, ó, eu tenho o link de afiliada da Jequiti, e apareceu um cupom essa semana, eu vou deixar o cupom aqui pra vocês, pode ser quem esteja funcionando, vai estar aqui na descrição, o cupom é AFL40, que ele tava dando 40% no site inteirinho. Então vocês testem, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo, e aí eu vou deixar o cupom e o link vocês cliquem aí e colocam os produtos no carrinho e testem. Tava dando 40% no site inteiro, e aí é importante frisar que eu fiz esse pedido no Pix, porque com esse cupom eu fiz vários pedidos no cartão e vários pedidos foram cancelados, ou seja, eles querem receber no Pix. Então, na hora que eu fiz no Pix, não cancelou, e aqui está a minha caixa, ele chegou, vou mostrar pra vocês, vem a marca fiscal também. A Jequiti, eu não sei se a nota deles corresponde ao preço que a gente pagou, né? Porque na Natura não corresponde. Ai, que lindo! Na Jequiti, eu compro muito coisa de criança, porque eu sinto falta nas outras marcas que eu trabalho desses produtos infantis. A Avon tem mais coisa, mas mesmo assim não é uma linha, assim, específica que está na moda. Tipo, Lucas Neto, Barbie, a Jequiti tem muito desses produtos, né? Então, eu acho super interessante, e aí eu compro geralmente produtos infantis lá, os de adulto, pouca coisa que eu já comprei, mas geralmente eu compro infantil. Aí, veio vários cupons, da outra vez que eu comprei também veio, só que eu nunca vi como é que funciona. Depois, se alguém souber como funcionam esses cuponzinhos de participar do programa do Silvio Santos, vai que eu fico rica e milionária no Silvio Santos. Aí, vocês me contam, eu vejo vários cupons. Segui para um pedido, sei lá, de uns 300 reais, alguma coisa do tipo. Por exemplo, ó, comprei esses caderninhos da Barbie, tá vendo, ó? Pra Dia das Crianças, até pra presentinho pra ter aqui também, eu acabei comprando dois, porque eu sei que uma criancinha que mora aqui em casa, de um vulgo, a minha filha, não posso nem falar assim, daqui a pouco ela aparece aqui, vai querer. Então, eu comprei dois, ó. Saiu com preço super legal, ele saiu, tipo assim, acho que 10 reais, alguma coisa. Saiu com preço bem interessante, os caderninhos da Barbie. E ele vem lacradinho, é super legal pra montar presente. E aí, eu aproveitei e comprei o perfuminho. Agora, eu não sei se eu comprei só um ou se eu comprei mais de um. Parece que eu comprei só um. Perfuminho da Barbie pra montar junto, tá vendo, ó? Essas linhas, eu gosto bastante. Eu comprei também, ó, da outra vez, eu comprava muito do G-Team, sabe? Eu até tenho alguns ali. Saiu com preço bem legal esse Barbie Profissão, tá vendo? É muito fofinho. E aí, saiu com preço muito interessante mesmo. Nesse aqui também, se não me engano, saiu uns 11 reais ou alguma coisa do tipo, assim. Aí, eu compro de bebê também, porque bebê, a gente sabe que tem a Natura Mom e o Bebê, né? Mas aí, só tem esse. Não tem outro. O Dabos de Cara é uma linha muito mais cara. É... Avon de bebê, assim, não é uma linha que eu vendo. Acho que eu nunca vendi Avon de bebê. E essa, meu bebê, ela é muito fofinha. Então, eu comprei a Colônia. Uma vez, eu tinha comprado um kit que veio dois, sabe? Aí, essa aqui, eu comprei a Lavussa dessa vez. Saiu com preço bem legal. Pelo cálculo que eu fiz, se eu for vender a caixa de sabonete, né? Com dois sabonetinhos. Dois ou três que vem aqui. É, com dois sabonetinhos. E a Colônia, eu conseguiria vender pro meu cliente, assim, por 39, 49 reais. E eu ainda teria um lucro bem legal. Além da minha comissão que eu recebo comprando pelo meu link de afiliado, tá? Então, compensou bastante. Ó. E essa eu peguei a amarelinha, porque o meu bebê já é verde, né? E aí, eu peguei essa meu bebê, que é a amarelinha. Essa do Patinho, ó. Aí, eu peguei três colônias e três caixinhas de sabonete dessa. Saiu com preço legal também. Agora, eu não vou lembrar o preço de cor, gente. Porque já tem uns dias que eu pedi. E aí, chegou agora. Ó. Deixa eu ver como que tá. Esse aqui não vem lacrado, tá vendo? Então, é legal pra montar kit, que aí você consegue abrir. Ó. Bem bonitinho. E esse sabonete, ele não tem nada. Aí, eu fui e comprei também. Esse sabonetinho aqui, ó. Ele é muito fofo. Ele vem lacrado, mas eu vou abrir um pra eu conseguir tirar a foto. Ai, mas se eu abrir aqui, eu vou acabar rasgando. Porque ele tá com um lacrezinho. Vou ver se eu deixo uma foto aí pra vocês. Olha que fofura. Isso aqui já é um presente, ó. Você ainda consegue escrever aqui na nuvenzinha, por exemplo, quem tá presenteando, né? São três sabonetes sortidos de bebê em formato de patinho. É a coisa mais fofa do mundo. Eu fiz o pedido de bem dizer por causa desse produto. Porque na hora que eu vi, e ele com desconto, ele saiu com preço muito legal. Ele saiu, tipo assim, 12 reais essa caixinha. Achei muito fofo pra poder presentear. Aí, eu peguei três dessa. Mas depois eu vou acabar abrindo, porque eu fui e peguei hidratante, ó. Hidratante veio meio sujo. Vou ter que passar um paninho nele, alguma coisa assim. Porque ele devia estar guardado lá. Tá meio sujo. Mas a validade de todos, então, um de 2024. Deixa eu ver o que eu quero sabonete. Um de 2024. A colônia. Três de 2024. Dois de 2025. Esse aqui, ou seja, a validade desse aqui tá melhor ainda. Então, as validades não estão tão ruins, não, tá? Um de 2024 é uma validade ok. Aí, o hidratantezinho, tá vendo? A linha dele de bebê, ela é toda de bichinho, sabe? Ela é bem fofa. Tá cheirando. Então, o cheiro é bom. Aí, eu acho que eu vou montar o kitzinho de presente da caixinha com esse aqui, né? Eu posso, às vezes, colocar a caixinha até aqui dentro. Mas eu acho que ele não vai caber. Mas tá bem fofinho. Aí, eu vou tirar o sabonete, tirar uma foto, etc. Até pra vender avulso também. Lembrando assim, às vezes alguém vai visitar um bebê, né? E aí, não quer gastar muito. Dá uma caixinha dessa de presente, que é super fofo. E faz uma vista. Aí, eu comprei também, que eu já tinha colônia aqui, da Liga da Justiça. E esse aqui, a última vez que eu comprei, eu vendi bem. Só que não tinha o sabonete quando eu comprei. Eu comprei só o shampoo e a colônia. Aí, como eu já tenho a colônia, comprei o shampoozinho da Liga da Justiça. E a caixinha de sabonetes. Esse pedido era pra ele vir, gente, muito, muito, muito maior. Só que como eu fui pedindo, cancelando, pedindo, cancelando. Porque eu tava tentando pedir no cartão de crédito e eles estavam cancelando. Aí, eu acabei colocando o que dava lá no carrinho. Falar, vou tentar a última vez no Pix. Aí, acabou, passou. Aí, por fim, eu tava sem paciência e não pedi mais. Ah, e eu também usei cuponomia, tá? Quando eu usei cuponomia, se não me engano, tava 8% ou 10%. Tava uma cuponomia bem legal. E, por exemplo, nessa compra aqui, se não me engano, recebi R$25,00 de cashback do cuponomia. Entrou lá no meu extrato. E aí, até 30 ou 60 dias, se não me engano, vai cair lá pra eu conseguir resgatar, tá? Pra quem não usa cuponomia ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo de indicação. Assim que você se cadastrar, você vai ganhar R$5,00 lá no seu extrato. E, pra quem não sabe, é uma plataforma de cashback que você não paga nada pra usar, né? Nada do tipo. Você vai direcionar suas compras de lá. Ou, então, é instalar a extensão no seu computador ou no seu navegador do celular. É isso que eu sempre faço. Tem como você instalar lá dentro do aplicativo de cuponomia ou do site mesmo. Tem a opção de você instalar a extensão. Aí, toda vez que você entrar em um site que tiver cashback de cuponomia, aparece lá um pop-up, né? Tipo assim, aquela janelinha, te contando que tem cashback pra você não esquecer de ativar. Porque, às vezes, várias vezes eu já passei pedido de algumas marcas e aí eu... Nossa! Tinha cashback de cuponomia. Hoje já virou um negócio mais automático e aí eu já ativo. Mas antes, quando eu não tava acostumada, e aí eu esqueci, eu já tinha feito pedido, já era, passou, perdi o cashback. Então, quando você coloca essa extensão, você consegue ser avisada, né? Então, você entra, você tá lá no site da Jectia, etc. Colocando cupom, vai aparecer lá. Ativar cashback do cuponomia e aí você ativa. Mas também dá pra usar sem extensão. Não tem problema nenhum. Quem não quiser instalar a extensão no computador ou no navegador do celular, tá? Então, compensa bastante. Vou deixar o link aí pra você se cadastrar no cuponomia se você ainda não usa. E aí, por fim, esse aqui, eu achei uma fofura. Porque lá ele tava com a caixinha de presente. E aí, depois eu vi que ele era pequenininho. E eu achei que eram os dois com hidratante. Nem reparei o que que era, ó. É um... Essa linha eu provoco. Eu não sei das quantas. Eu desejo o azul iluminador. É lindo. Eu tenho um ali que é caixa de sabonete com hidratante, etc. Só que esse é do pequenininho, ó. 55 ml e 60 ml. Tá vendo, ó? É um body splash. E um hidratante. Eu gosto desses hidratantes pra viajar. Nó? As formiguinhas, com certeza, vão amar. Achei muito fofo. E ele vem numa caixinha. Lá no site, ele tava com a caixinha, né? Agora que eu abri a caixa, eu até assustei. Falei, ai, meu Deus, não vai vir a caixa. Mas veio. Fiz drama à toa. Aí, ó. Você vem com a caixinha e monta. Montando no ao vivo. Que, obviamente, eu não vou dar conta. Vai ficar horrível essa minha montagem aqui. Vai mesmo. Até porque eu não sei como que monta. Vou ter que estudar essa caixa aqui. Pra eu ver como que faz. Porque eu ainda não consegui entender. Enfim. Vem a caixa. E aí, você coloca aqui dentro. Entendeu? O kitzinho. Aí, veio esse. De morango com champanhe. Por fim, eu comprei só dois de cada. Por causa desse negócio que eu coloquei no carrinho. Cancelou. Coloquei no carrinho. Cancelou. Aí, eu perdi a paciência. Tava compensando. Tava saindo 20 reais. Eu acho. Esses kitzinhos. Ainda tinha um cashback cuponomia ainda. Que eu ia receber, né? Pelo meu link também. Se eu ia acabar recebendo. Comissão. Esse aqui é o óleo. E o body splash, ó. Esse é o roxinho. A tampa meio... Acho que acabou meio errada, né? É uma tampa meio vermelha. Deixa eu ver o cheiro. Eu achei esse mais gostoso. Esse é de frutas vermelhas. O outro é de morango. Eu peguei dois. Porque eu falei. Ah, eu vou acabar pegando um pra mim. Mas aí, eu devia ter comprado mais. Porque esses kitzinhos é legal, né? Pra presentear. Se eu vender um kitzinho desse. Por 40, 50 reais. Botei um lucro legal aí. E é uma lembrancinha. Bem bonitinha. Diferente do que eu tô acostumada a trabalhar aqui. Porque os meus clientes estão acostumados a comprar. Eu acho interessante ter essa opção também. De ser afiliada das marcas. Ó, essas outras vieram com um plastiquinho. Tá vendo? Tipo um. Como se fosse um vidrozinho. Uma peliculazinha. Essas aqui não vieram. Os vermelhos não vieram. Vai ficar meio de pendurado o produto aqui dentro. Enfim. Erros da Jecti. Mas eu acho interessante também ter essa opção dos links como afiliada. Porque não é tudo, né? Que eu trabalho. Não consigo trabalhar com tudo. Mas às vezes eu consigo variar algumas opções pros meus clientes também. Por exemplo, essa. Você já deve ter visto aí vídeo da Glambox, etc. Que eu assino. E aí eu compro muito por lá também. E aí direto eu tenho produto da Scala. Eu tenho produto Lola Cosméticos. Eu tenho assim vários produtos diferentes. Que os clientes gostam. Mas que não é toda consultora de beleza que tem, né? E também não é o estoque quilométrico de determinada coisa. Então eu vou comprando assim itens pontuais. E eu consigo dar essa variada no meu estoque também. Ai. Opa. Então foi esse pedido, ó. Achei bem bonitinho isso aqui, viu gente? Oh meu Deus. Devia ter comprado mais. Achei uma fofura. Vai ficar um presente bem lindo, ó. Dentro da caixinha, caixinha rosa. Principalmente essa rosinha que veio com a película, ó. Vai ficar super lindinho o negócio aqui dentro. Pra desnamorados, né? Uma cor super legal. Então tava compensando muito. Se ainda tiver o kit, gente, eu vou comprar mais. Compensa, tá? Cupom AFL40. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Pra desnamorados. Esse aqui eu acho que vai fazer sucesso. Um lembrancinho de R$50, ó. Com perfuminho. Um negócio assim. E eu ainda tenho, ainda posso colocar. Que eu tenho ali da Rinaldê. Aqueles jazinhos de massagem. Que tem morango com champanhe. É, cereja. Tem baunilha. Vai ficar chica. Tem um roxo. Tem um vermelho. Dá pra montar um kitzinho assim mais apimentado. Pra desnamorados. Pra fazer sucesso. Então foi isso. Esse foi o meu pedido. É, não sou cadastrada na marca. Eu já vi pessoas falando que compensa ser cadastrada também. Mas, é, eu como filhada tô bem satisfeita. Se não quero mais um cadastro pra eu poder manter ele. Porque eu tô cada vez mais no digital. Cada vez menos, né? É, com o meu estoque um pouco menor. Não tô conseguindo manter, assim, essa constância. É, eu sozinha atendendo o cliente. Atendendo no digital. E produzindo conteúdo pra cá. Produzindo conteúdo no Instagram. Enfim. Então o digital, ele me atende super bem. E aí, quando eu preciso de alguma coisa. Eu uso aí, que eu acho que é economia. Contro no meu link. É, tenho essas ferramentas, assim, de vender também. É, pra esses clientes. Dados comemorativos, obviamente, assim. Quem é consultor de beleza, assim. A gente não consegue largar o presencial. Você pode falar que você vai largar. Você não vai largar. Alguma caixinha de sabonete. Você vai atendendo no seu estoque. Você poder atender um cliente. Porque não tem jeito. A gente gosta, né? É, de pegar no produto. Sentir o cheiro. De organizar. É, eu adoro isso também. O contato com o cliente. Se lidar com a gente é um pouco mais difícil. Mas o contato com os produtos, eu gosto bastante. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Depois você me conta. Se você é cadastrado na marca GQT. Quais são os produtos que você mais vende aí dentro dessa marca. Ah, e se você quer trabalhar também como afiliada, né? Não só na GQT, mas em várias outras marcas. Como Boticário, como Eudora. Enfim, tem várias. Beleza na Web, Amazon. Eu tenho um treinamento específico pra isso, tá? Que se chama Do Zero ao Mercado de Afiliados. Então eu deixo o link aqui na descrição também do meu site. Pra você conhecer os treinamentos. E se for do seu interesse, você se inscrever e assistir as aulas aí. Pra aprender a vender como afiliada pro Brasil inteiro. Das melhores marcas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar bastante pra gente interagir. E se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve por favorzinho. Tô tentando chegar a 100 mil inscritos ainda esse ano. Conto com a sua ajuda. E ative as notificações pra você não perder o próximo, tá bom? Beijo. Até mais.